Parei, parei a máquina Parei o processo, apague as páginas Parei a mente perversa e ávida Por sangue novo e vidas pálidas Prende é sujeira pra baixo do tapete Tranque é truque, barato, segurança é o cacete Cacetete no palcomo e só quem teme É quem no passado levava no pescoço as correntes Coelhente sejamos, de que lado estamos? Porque não são nossos filhos, só observamos E deixamos errar e erramos, esquecendo das palavras que um dia juramos Contra a contratação de quem está, contra a ação que marca e tranca fio Filho, afia a faca e corta as asas E tira devagar a vida, a vossa fez o voo O tiro sairá pela doada Guarde seu tesouro Ele não valerá nada Na hora marcada do encontro com a espada, com o verdadeiro juiz É grande a lei ou seja É uma só pra todos, não adianta Vacilou, cachimbo, vai cair Por isso parei a máquina Parei o processo, parei as páginas Parei a mente, perversa e ávida Cursa de novo, e vira as páginas E pros moleque fica a letra, agora eu vou dizer Arapuca tá armada, é sempre bom perceber Atitude por acerte, pois já disse, século que eu vou dizer A vaga tá lá, esperando você A vaga tá lá Até lá Obrigado.